Agora eu tô dentro de um submarino usado na Segunda Guerra Mundial. Foi por causa do ataque de Pearl Harbor que os Estados Unidos entrou nessa guerra. Chimas que quase 100 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Aviões reais que disparavam bombas, mísseis, enfim, é uma loucura. E você pode ver tudo isso aqui. Bom, pra começar a nossa visita aqui no Memorial de Pearl Harbor, você pode chegar aqui de três formas principais. A primeira é pegando transporte público, a segunda é de Uber, a terceira é com uma empresa que faça passeios especiais pra cá. Por exemplo, contratando um tour. A gente veio de Uber pra cá, estamos em duas pessoas, mas tu pode contratar um tour, vou deixar aqui até o link de uma empresa bacana, se você vier pra cá fazer um tour, ou então pegar o transporte público. O difícil aqui do transporte público é que demora muito. E é da 1h15 de Waikiki até aqui, de Uber deu 25 minutos. Olha lá, o Havaí tá bem aqui. É hoje, né, o lugar povoado mais isolado do planeta, porque olha só, a gente tem os Estados Unidos a uns 4 mil quilômetros e o Japão tá uns 6 mil e 400 quilômetros do Havaí. Então, apesar de perto, é bem longe. E aí E aí Agora eu vou entrar no permissão do Havaí. Hill Harbor, USS Arizona Memorial. Esse aqui é o memorial que foi feito pras 1.117 vítimas que morreram no ataque do USS Arizona. Que era esse navio que tá bem embaixo da gente. A gente consegue observar alguns restos do navio. O navio tá bem aqui embaixo, vou mostrar até no mapa pra vocês entenderem como é que tá. Olha lá, o memorial foi feito aqui em cima do navio. Esse aqui é o navio que foi afundado pelos japoneses. Dá uma olhada no tamanho dele. 608 pés. Isso dá uns 200 metros, tá? Então ele já é uns 200 metros. É muito grande, tá? Imagina 200 metros aqui, ó, nessa direção. Pelos cálculos da equipe de busca aqui do memorial, possivelmente muitas vítimas não morreram durante o ataque. O que aconteceu no navio é que muitas ficaram presas e acabaram morrendo dentro do incêndio. Quando eu falo pra você que as vítimas do USS Arizona estão aqui embaixo, elas infelizmente não conseguiram nem sair do navio. Quando houve o ataque dos japoneses em 7 de dezembro de 1941, várias pessoas ficaram presas dentro da fuselagem do navio. E por isso elas não conseguiram sair e morreram afogadas. Durante 2, 3 dias aconteceu lá dentro e até hoje, a gente tá em 2021, até hoje vaza óleo desse navio, que eles chamam das lágrimas de tristeza daqueles que se foram. Esse óleo, né, essas lágrimas, segundo os especialistas, devem vazar por mais 55 a 60 anos. Até que finalmente o navio pare de vazar óleo. Era um navio gigantesco, dá pra você ter ideia. Se você viu a foto lá, a cena que eu mostrei agora do memorial que a gente tá, que já é muito grande, olha só o tamanho do memorial, tá? Ele fica na transversal do navio, olha, tipo um pedacinho do navio, cruzando o navio, olha o tamanho do navio, é muito grande. Olha, a primeira parte que foi conhecer o USS Arizona, foi legal, né, foi muito interessante, mas tem que ter muito respeito, assim, sabe? Não é uma atração turística, é uma homenagem, é um cemitério a céu aberto que você tá visitando, que tem muita história. Então tenta não vir assim com roupas muito à mostra, sabe? Não ficar falando no celular, respeitar mesmo o memorial. Pensa comigo que no dia desse ataque, as pessoas estavam vivendo suas vidas de forma normal. Quando de repente, às 7h48 da manhã, centenas de aviões japoneses começam a bombardear o território havaiano. A ideia dos japoneses era fazer um ataque preventivo, pra impedir que a frota do Pacífico dos Estados Unidos interferisse nas ações militares planejadas no sudeste da Ásia. Afinal, o Japão estava em guerra contra os ingleses, que tinham vários territórios ultramarinos no Pacífico da Ásia. Agora a gente vai pra parte onde tem o museu dos aviões, o submarino, que eu acho que é uma das partes mais interessantes pra entender a história de Pearl Harbor. Desse passeio do USS Arizona, a minha dica é você pegar um audio guide que custa 7 dólares, tá? Pra entrar lá não paga nada. Isso aqui é um parque nacional, então é vendido pelos Estados Unidos. Porém, você não paga nada pra entrar e o áudio é pago. Vou mostrar pra vocês, olha isso aqui. Tava até falando com o Thiago aqui, o Brasil nem coube no mapa, né? O Brasil nem aparece nesse mapa, menino. Olha só, o Havaí é no meio do nada, isoladaço. No meio do Oceano Pacífico. Se a gente for olhar aqui, o que a gente tem mais perto que eu falei pra vocês, dois Estados Unidos, Japão. A gente tá perto também, Nova Guiné, Austrália. Cadê a Nova Zelândia? Se eu tô indo pra conhecer Nova Zelândia também. Foi um ataque tão sangrento que os 353 aviões japoneses, incluindo caças, bombardeiros de nível de mergulho e torpedeiros, conseguiram danificar os oito navios de guerra da marinha americana. Quatro deles foram afundados. Com exceção do USS Arizona, que a gente acabou de visitar, as embarcações foram recuperadas. Seis delas foram devolvidas ao serviço na guerra. Agora a gente pega um audio guide pra começar a explorar o submarino. Um dos vários, né? Esse aqui é o Bofet. Dos 188 submarinos americanos, esse aqui é o número 17 em performance. Então ele foi muito importante. Depois do ataque, em 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos, no dia seguinte, declarou guerra contra o Império Japonês. E aí ele entrou pra Segunda Guerra Mundial. E foi então em 8 de dezembro de 1941, que o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, reuniu o Congresso americano pra solicitar a aprovação de todos na declaração da guerra ao Japão. E os submarinos foram parte muito importante da Segunda Guerra Mundial, principalmente depois do ataque em Pearl Harbor. A gente vai entrar agora e conhecer por dentro como é um submarino. É muito interessante, custou 20 dólares a entrada. É bizarro, né? Como a vida num submarino era apertada, era desconfortável, mas falando que as pessoas eram muito apaixonadas por isso. Bem fascinante. E é desse lado aqui que eles disparavam os torpedos. Então essa aqui é como se fosse uma sala de controle, onde eles faziam vários controles e um deles era disparar os torpedos loucos que atingiam outros navios. Guerra é uma coisa muito ruim, né? Mas eu acho que é muito importante a gente entender sobre o passado pra que isso não se repita no futuro. E quanto tempo eles ficavam no submarino? Muito tempo, por exemplo. Uma missão de 60 dias, eles ficavam dois meses com comida, com tudo aqui embaixo d'água. A gente vai ficar agulhado, menino. Às vezes eu mergulho e já fica com medo de não voltar e respirar. Isso é corajoso. Eu simplesmente amo viajar o mundo e entender um pouco mais da história, dos lugares por onde eu passo. Mas tem uma coisa que sem dúvidas pra mim não faz sentido algum, é quando uma guerra acontece. Durante a Segunda Guerra, mais de 16 milhões de americanos serviram às forças armadas. Só que nem todos sobreviveram. Estima-se que cerca de 405 mil morreram em combate. E mais de 671 mil foram seriamente feridos. Além disso, fora os mortos e feridos, 130 mil americanos tornaram-se prisioneiros de guerra. E 14 mil desses nunca voltaram pra casa. E agora a gente tá pegando um bus pra ir até o Museu dos Aviões. Esse museu é como se fossem quatro em um, tá? Tem quatro lugares importantes pra você visitar. Legal que no museu tem vários filminhos que vão contar a história pra você entender um pouco mais sobre o que você veio ver, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Pearl Harbor. Agora a gente veio nesse outro museu, que é o Museu dos Aviões. Foi mais 26 dólares pra entrar aqui. Viajantes, pensa num hangar cheio de aviões que foram usados durante a Segunda Guerra Mundial. Aviões reais que disparavam bombas, mísseis, enfim, é uma loucura. E você pode ver tudo isso aqui. Vários desses aviões eram lançados de porta-aviões. E eles sobrevoaram aqui os céus do Havaí até o Japão. Pra contra-atacar os japoneses, né? Porque depois de Pearl Harbor, os americanos precisavam achar um jeito de fortificar a nação americana pra poder lutar, pra poder combater. Porque eles não iam entrar na Segunda Guerra Mundial, mas eles falaram, agora, menino, a gente vai com tudo. E Roosevelt falou, a cobra vai fumar. Não falou isso, porque ele não fala português. Mas ele falou um negócio parecido aí, que o negócio é esse que fica sério. Isso aqui é um pedaço do navio que tá embaixo daquele memorial que a gente foi. Do Memorial Arizona, sabe? Do USS Arizona. Pedacinho dele, ó. Agora o que você tem que saber é que já rolava, assim, ó, uma tensão entre Estados Unidos e Japão antes mesmo do ataque a Pearl Harbor em dezembro de 41. Só que os japoneses estavam com medo do Havaí interromper os planos deles de dominação de uma região do Pacífico. E eles foram a Ivrão no Havaí. Só que, meu filho, eles não tinham ideia que esse plano custaria muito caro. Não só pra eles, mas pro mundo todo. No total foram gastos 27 dólares de Uber até aqui, 20 dólares pra uma atração, que foi submarino, 26 dólares pra essa. No total, menino, você veio pra cá sozinho com 67 dólares, mas é conhecimento, né, momento. Não vamos converter, quem converte não se diverte. É uma loucura. A gente volta ao Brasil, a gente vê o que faz, entendeu? Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui desse hangar, hangar 79, que tem também alguns itens utilizados na Segunda Guerra Mundial. O medo e a luta pelo poder era tanta que os Estados Unidos chegaram a produzir mais de 300 mil aeronaves até o final da Segunda Guerra Mundial. Isso é mais que o dobro, em alguns casos quase o triplo do que o número de aviões produzidos pela Alemanha, Reino Unido ou União Soviética durante esse mesmo período. Dá partida, vamos dar partida aqui, viajantes. Você girava eles, era? Olha, isso aqui gira um pouco. Vai decolar, hein? Ai, adoro. Quem gosta de avião, né, menino, fica assim, ó. Tiago é outro também que fica aqui babando os aviões. Aliás, se tu quer ver a vida de um comissário, aproveita e segue o Tiago lá no Instagram dele, que ele é show. Ele viaja o mundo mostrando como é que é ser comissário de uma companhia aérea. E aloha, vamos comer agora. Agora viemos num restaurante chamado 604, que fica a 400 metros do Pearl Harbor, aqui da entrada do Parque Nacional de Pearl Harbor. O show tá com fome, terminou o passeio. Uma dica pra comer. E antes, chegou o alimento. Eu pedi nachos, poke nachos. É um poke no nachos. Se você acha que o brasileiro era criativo, querido, o amanhã não ganhou. Gente, ó, você aí que tem uma carta de comida japonesa no Brasil, dá a dica, ó. Coloca nachos, jalapeno e atu. E tem muito drink de pineapple, né, de abacaxi. Olha lá, o Tiago pediu um hambúrguer com fritas. Se eu não me engano, onde ele foi 16, é isso? Não sei. O meu foi 16 também, eu acho. Então assim, os preços aqui são um pouquinho mais baratos que em Kuala Kikê, onde a gente tava. O botão dá conta pra duas pessoas, deu 54 dólares. Lembrando que a gente tomou três drinks, um hambúrguer e o poke. Tá ótimo. Bom, em 1945, a Segunda Guerra Mundial chega ao fim. E o que aconteceu? Depois de toda essa luta, essa batalha, estima que quase 100 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, depois de tudo isso, aconteceu a dissolução do Terceiro Reich. Lá na Alemanha, o nazismo finalmente começou a perder a sua força e chegou ao fim. O Império do Japão e o Império Italiano também, que faziam parte do eixo que lutava contra os aliados, lado do qual os Estados Unidos estavam, eles também acabaram. E logo depois disso, surgiu também a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tinha como objetivo promover a paz entre as nações. Mas como o ser humano não consegue ter um minuto de paz, logo depois, Estados Unidos e União Soviética se consagram como superpotências e começa a Guerra Fria. Espero demais que você tenha aprendido alguma coisa com o vídeo de hoje. Deixe seu like se você gostou, compartilha com alguém que com certeza pode ajudar pessoas, desde aquela pessoa que tá no colégio estudando, até uma pessoa que como eu, entendeu, já não tava no colégio há um bom tempo, porém adora história, adora informação e saber sobre o mundo em que vivemos. Aí se você quiser apoiar o nosso canal também sendo um membro, só clicar aqui embaixo em ser membro que você vai fazer parte e ter benefícios exclusivos da nossa comunidade de membros do canal. É muito legal, tem selos especiais, você tem destaque nos chats das lives, é super incrível, além dos seus comentários estarem sempre destacados e tem o selão fidelidade, né? Agora eu vou nessa, não esquece que você é um ser humano incrível, pode chegar onde você quiser e vejo você no próximo destino. Até mais, Viajante! Fica ligado porque no próximo vídeo eu vou nadar com dezenas de golfinhos e mostrar muita coisa surreal que só tem no Havaí. Fica ligado! Fica ligado por 3 milhões de contas 3 внимание!